Esconde o sacado Oiê gente, tudo bem? Bom, no vídeo de hoje Eu vou pintar meu cabelo Porque, hein? Não sei Mas eu quero pintar meu cabelo Então eu vou pintar meu cabelo e eu decidi Por que não gravar essa coisa que vai acontecer Essa merda que vai acontecer Não é mesmo? Aí vai que vir a Lisa eu fazendo cagada no cabelo Vai que, né? Por que não? Deixa eu abrir a janela aqui Acho que tá precisando de um olhozinho na janela, né, querida? Nossa, agora sim que melhorou a minha... Minha cara Enfim, eu vou pintar meu cabelo Não sei, quer dizer, eu sei que cor sim Porque é a única cor que eu tenho aqui em casa, então Mas vocês vão ficar aí no vídeo E eu vou mostrar pra vocês a cor que eu vou pintar Então vocês vão ter que assistir o vídeo Então já se inscreve aqui no canal Já deixa o like E é isso aí Bom, primeiro de tudo Eu vou achar uma blusa aqui Uma camiseta Uma... Sei lá Um pano Um trapo, velho Que dê pra mim Nossa, eu tô gravando super bem hoje, né? Decidi... Por que não fazer um vlog misturado? Ah... Meu Deus Gente Cansar esse vídeo Tá, enfim Eu vou achar uma blusa aqui Que... Essa aqui Essa aqui Vai ser essa mesmo Essa aqui Nossa Da minha formatura de nono ano Essa coisa maravilhosa aqui Vai ser essa Essa aqui mesmo Então eu vou tirar essa roupa aqui E vou botar isso daí Deu certo isso que eu fiz? Provavelmente não Mas enfim É nós Gente, meu cabelo tá uma cagada só Eu lavei... Nossa senhora Tudo bom contigo, querida? Lavei meu cabelo hoje É, sei lá Lavei meu cabelo ontem Ele já tá olhoso pra caramba Meu Deus do céu Tá, deixa eu guardar isso aqui Antes que o meu quarto Fique uma zona Que já tá uma zona ali, né? Bem tranquilo pra guardar Aí eu tô no chão Vai ficar tudo no chão Isso aí Hoje eu tô... Depois eu guardo Então essa camiseta é bem bonita Que a gente vai utilizar ela Para Os afazeres de hoje Vou pegar aqui a minha tinta Tô com medo Tô com medo Deixar ela aqui no banheiro Agora eu vou pegar um pote de margarina Porque, né? Gente, eu tô péssima hoje pra gravar Pode ser esse aqui? Eu vou pegar um outro Esse aqui que é transparente Gente, ignora hoje o vídeo, tá? Então eu vou pegar esse aqui que é transparente Aí vocês conseguem ver Deixa eu gravar essa minha cara Bom, gente Eu já forrei aqui a minha pia Porque a pia é branca Então Isso aqui se manchar Nunca mais sai Aqui o chão também Eu já botei um pano Um trapo Nossa, gente Canção esse vídeo Hoje não tá dando essa minha cara Enfim Do jeito que eu vou botar vocês aqui Eu não sei se vai dar certo Tá bom? Então Isso aí Ali, acho Eu não sei se vocês vão conseguir me ver Acho que vai ficar meu nariz aí aparecendo Enfim Eu não sei se vocês vão conseguir me ver Acho que ficou muito no canto Talvez Eu não sei Enfim Depois de qualquer coisa eu mostro Acho que aqui Se eu vir, mas daí eu não enxergo eu Ah, gente Enfim Eu vou coisar meu cabelo aqui E ficou bem Essa coisa bem bonita Agora Enquanto isso Eu vou fazer A mistura Isso aqui Caso vocês não saibam É violeta de ginsiana Ginsiana? Ginsiana? Sei lá É um pigmento Acho que eles usam isso aqui Sabe aquele roxo Que tem na carne da vaca O que tu vai comprar É isso aqui Se eu não me engano é isso aqui E tipo Pra tratar Meu Deus do céu O que eu tô fazendo na minha vida? Quando o animal tem algum ferimento Alguma coisa assim Eles também usam isso Isso é um pigmento bem forte É um remédio Na verdade Isso aqui Tá? Enfim Se vocês quiserem pesquisar aí Pesquise Eu vou usar um creme Também Branco De preferência E vou tocar aqui Dentro do meu pote Não sei se isso aqui vai ser o suficiente Eu acho que sim Mentira Não vai ser não Ai, gente Eu nem sei o que eu tô fazendo na minha vida Agora eu vou pegar a escova E eu não tô enxergando nada Porque está muito longe da minha face O espelho E eu não estou enxergando Aproveitar que o meu cabelo Ele já tá descolorido E eu adoro pintar o meu cabelo Adoro Pintar não Cagar com o meu cabelo Não é verdade, né? Porque É o que eu mais sei fazer É fazer cagada Não só no cabelo Quanto na vida inteira Aí eu vou prender essa parte aqui em cima Com este rabicozito aqui Pra não me atrapalhar Aí agora aqui Aqui tudo eu vou pintar Mentira Nossa, como eu tô engraçada hoje Gente, eu não sei Quanto eu vou pintar Porque eu queria pintar só uma parte aqui Sabe? Não, vocês não estão sabendo Aí eu acho que eu vou pintar isso aqui Como que eu vou fazer pintar isso aqui? Não sei Tá, gente Vai ser isso daí Que eu vou pintar Não sei se vocês estão conseguindo ver Mas é essa parte aqui Aí agora O que eu vou fazer? Também não sei Aí gente Tá aparecendo meu nariz Não tô gostando Se eu virar mais pra cá E aparece um monte de coisa mais Tá, enfim Aí eu acho que ficou melhor Pra vocês até verem Eu vou pingar os gotos aqui Não sei Quanto Até ficar Ah, se vocês não sabem É roxo o negócio também, tá? Então A cor vai ser roxo Aí agora Eu vou passar um creme na minha mão Esse aqui de mão mesmo Aqui não tem mais Não tem mais Vou pegar um outro creme Isso que eu tô fazendo Eu não sei se vai dar certo, tá? Vou pegar um outro Pra... Pra que mesmo? Pra que que é isso? Tá, é pra não manchar minha mão, tá? Porque depois isso é muito difícil de tirar Nossa Esse meu pente chato Tá bonito Aqui no rosto também Eu vou passar Mesmo Não Precisando Porque eu amarrei o cabelo lá atrás Aqui na minha orelha E aqui no meu pescoço Também eu vou passar E como que eu vou saber Que tá tudo pintado? Ai, eu não sou uma gênia Olha Puta merda Eu vou pegar com a mão mesmo, tá? Isso aí é nóis Ai, gente A vida sim, tá? Eu vou pintar E eu acabei de perceber Que eu fiz o negócio demais Olha a merda Acontecendo E o cachorro não cala a boca Até ele Tá me julgando Até o cachorro está me julgando Ai, gente Já peguei cabelo Que não era pra pegar E aqui caiu cabelo Que não era pra cair E a mão já tá roxa Eba Bom, se eu não pintar o cabelo Pelo menos a mão eu pintei Aqui na frente Meninas Isso tem muito bem, tá? Tô falando como se eu soubesse o que eu tô fazendo Ai, gente Eu sempre pintei As vezes que eu pintei o cabelo Eu já pintei várias vezes Até de papel crepão eu já pintei Eu só não faço um vídeo reagindo às minhas cores de cabelo Porque eu não tenho mais as fotos Porque eu já pensei várias vezes de ter feito esse vídeo Só que realmente eu não acho as fotos Porque eu já tive o cabelo, olha, roxo Já tive o meu cabelo rosa Já tive o meu cabelo vermelho Mas o que que eu já tive? Nem sei mais De tanto que eu já pintei o cabelo Azul? Será que eu já tive o cabelo azul? Não lembro Mas talvez sim Espero que isso saia Espero profundamente que isso saia Tá, e não posso lavar as coisas aqui Porque daí não vai adiantar de nada Eu ter botado esse pano aqui Só pra lavar a mão aqui E como que eu faço pra pausar o vídeo? Com o cotovelo Vai, cacete Tilde Bom, gente Da minha mão eu não consegui tirar bem Tá Do rosto aqui vocês viram Até que saiu um pouco Mas da minha mão não saiu Vou tentar passar álcool depois Pra ver se sai, tá bom? Bom, gente Agora que eu tô bonita assim Eu vou fazer o quê? Eu vou estudar Porque amanhã eu tenho prova de o quê? De física E é isso aí Eu não sei nada Na verdade não é isso aí não Porque eu não sei nada E vou estudar Então enquanto Nossa, eu tô gravando o quê? Então enquanto Essa coisa linda Vai ficando mais Enquanto isso vai agindo Pra ficar mais bonita Eu tô bem contra a luz, né? Enquanto vai agindo Pra ficar mais bonita ainda Daí eu vou estudar Assim Uma meia hora Uns 40 minutos Ainda bem que eu peguei uma blusa Que eu não uso Ah, gente Eu passei cloro na minha mão, tá? Aí saiu melhor Álcool não saiu Podia nem tentei Mas não Passei cloro Porque da outra vez Eu passei cloro E saiu mais fácil Passei cloro E é isso aí Eu vou estudar aqui Fazendo um resumo Bem bonito Só que não Porque eu não sei fazer Ah, esse caderno Tá ocupado Mas tem folha Em branco Tem várias folhas Em branco Tá, gente Eu vou estudar aqui E é isso aí Daqui a pouco Nós volta Daqui meia segunda Pra vocês Eu volto com o resultado Bom, gente Então Eu dei uma secada No meu cabelo, tá? E eu vou mostrar pra vocês Como ficou Ele não Ficou em algumas partes Eu não sei como Que eu vou fazer Mostrar isso pra vocês Mas ele ficou Aqui embaixo Não sei se dá pra ver Mas ficou Em algumas partes Ele clareou Bem o meu cabelo Por causa que Como eu disse pra vocês Ele ajuda A desamarilar o cabelo Então em algumas partes Desamarilar o meu cabelo Pronto E quando eu não quiser mostrar Pronto Não tá Não tá mais calorida Se eu quiser mostrar Talvez Eu faça mais Aqui pra cima Aqui Assim Só Talvez Mas vai aparecer Quando eu tiver Com o cabelo preso Aqui Que nem eu Fiz no começo do vídeo Lá pra Pintar Bom Bom Eu espero que vocês Tenham gostado Do vídeo E Não se esqueçam De deixar o like E de se inscrever No canal Talvez Semana que vem Eu volte aqui Pra pintar todo Meu cabelo de roxo Que legal que seria Seria bem louco Não é mesmo Enfim Quem sabe Um beijo E tchau